Apresentando, Renault Megane, ano 2008, modelo 2009, na cor preta. Capô pontos com risco. Para-choque, dianteiro, pontos com risco. E a pintura descascada. Porta dianteira do lado direito com risco. Porta traseira do lado direito com risco. Para-lamas traseira do lado direito com risco. Para-choque traseira do lado direito com risco. Com risco. Farol traseira danificado. Porta-malas danificado. Para-choque traseira do lado esquerdo com risco. E deslocado. Porta dianteira do lado direito com risco. Vamos lá.